Olá, eu sou o BR Titar e seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje estamos de volta com um vídeo de tag. Rapaz, faz tempo que a gente não participa de tag, né? Eu acho que a última vez que eu participei de uma tag foi naquela Quer Batalhar, lá em 2018. E, rapaz, bastante tempo mesmo. E aí, esse ano eu fui convidado para participar da Eu Escolho Você 2020, que é uma tag bem divertida, achei bem legal a proposta. E, basicamente, funciona assim. Tem vários youtubers convidados e aí rolou um sorteio para ver quem desafiava quem. Então, eu fui desafiado pelo Ligusta e vou desafiar o Camaleão na sequência. O desafio é assim. Eu escolho cinco Pokémon, dou duas dicas de cada um desses Pokémon e aí a pessoa que eu desafiar tem que acertar qual Pokémon é, utilizando apenas essas duas dicas. Bem simples, né? A princípio. E, pois bem, então. Então, vamos lá. Vamos começar, então, respondendo as perguntas do Ligusta. Ele fez as dicas dele. E aí eu vou ver com vocês agora para a gente responder junto, então. Então, o primeiro Pokémon que ele me passou tem as seguintes dicas. Na National Dex, aparece depois de um Pokémon de fogo e antes de um Pokémon inseto voador. É a primeira dica. E a segunda dica. Seu nome é o mesmo, tanto em inglês como em japonês. Bom, basicamente o que eu fiz para tentar responder isso foi... Eu abri a Dex e fui observando. Pesquisei os Pokémon inseto voador até encontrar. E aí eu encontrei um que estava bem ali. Olhei o nome desse Pokémon e os dois, tanto em japonês quanto em inglês, me parecia que era o mesmo. E o Pokémon é o Togekiss. Então, para a primeira resposta, eu acho que é o Togekiss. O segundo Pokémon que ele me desafiou foi com as seguintes dicas. Esse Pokémon originalmente foi criado para um filme e acabou indo para os jogos. E em Pokémon Stadium 2, sua cor do Shine é diferente da oficial. Então, o Pokémon que eu imagino que seja esse é o Lugia. Eu lembro bem da história de que o Lugia, a princípio, era só para aquele filme Pokémon 2000. Mas acabou rolando que ele entrou em... E depois em que era chamado, né? O projeto era Pokémon 2, né? Que ele acabou virando Pokémon Gold e Pokémon Silver. E aí o Shine dele, se não me engano, em Stadium 2 era verde. Ao invés de rosa. Mas eu posso estar errado. Mas enfim, eu tenho certeza, pela primeira dica, eu já matei. E como eu não joguei muito Pokémon Stadium, apenas emulando. Então, não tenho certeza absoluta. Mas se não me engano, ele era verde em Stadium 2. Então, segundo o Pokémon, eu acho que é o Lugia. O próximo Pokémon, a próxima dica que a gente tem aqui é... Na série do anime, foi o único Pokémon capaz de derrotar Darkrai. E quando o Mega Evolui, ganha um tipo dragão. Bom, como todo mundo sabe, eu não assisto o anime Pokémon há uns bons... Talvez 10 anos. Talvez até mais. Eu acompanhei, lembro de acompanhar bastante Jotô. Foi a que eu mais gostei. As Ilhas Laranja também, eu lembro de ter assistido. A primeira, né? Obviamente, assistia na... Passava no programa da Eliana. Se você, meu amigo, não sabe o que é o programa da Eliana, você com certeza é um jovem e eu já tô ficando velho. Mas bem, então foi um desafio pra mim, pra saber o que rola no anime e tudo mais. Mas eu fiquei sabendo que tinha um treinador, tinha autos lendários lá e tal. E ele na liga usava Darkrai, usava... Como é que se diz? O Latios também. E os outros eu não vi. Mas eu vi que esse cara tinha Darkrai. Então eu simplesmente procurei a luta dele pra confirmar. Mas os Pokémon que ganham tipo Dragão após Mega Evoluir. Sceptile, Charizard e... Como se diz? O Altária. E aí foi olhar lá e eu vi que foi o Sceptile. Então o Sceptile derrubou o Darkrai daquele cara. Então eu imagino que seja o Sceptile mesmo. Então a terceira resposta é o Sceptile. Aí a quarta pergunta. É o único Pokémon que soma um total de 523 em seus Base Stats. E ele integra o time de um dos companheiros de viagem do Ash. Aqui foi mais uma das vezes em que eu parti pro que eu conheço, que é os Base Stats. Que faz parte do meu dia a dia como jogador competitivo. Entender um pouquinho mais sobre isso. E aí, amigos do Ash eu tive que procurar depois só pra confirmar. Mas o único Pokémon que tem um total de 523 de Base Stats é o Luxray. Então eu procurei lá depois e vi que o rapazinho que viaja com o Ash tem o Luxray. Então o quarto Pokémon aqui é o Luxray, é a minha resposta. E a última que pra mim foi uma das mais difíceis. Porque foi em uma época que eu não tava jogando Pokémon. O pessoal deve se lembrar, eu já comentei isso. Que eu joguei Gold, Silver, não, mentira. Rubi, Safira e Emerald e depois parei. Antes desses jogos eu joguei todos. Rubi, Safira e Emerald eu parei. E só fui voltar lá na frente em horas. Então assim, eu fiquei um bom tempo sem jogar Pokémon. E aconteceu bem no meio disso aí. Essa dica que foi a quinta dica, né? Os quinto Pokémon. A nona e a décima dica. Que daí foi oficialmente revelada em fevereiro de 2018. E poucos meses depois a sua forma alternativa foi anunciada. Então eu procurei qual era a geração. Vi que era DPP. Procurei quais Pokémon tem forma alternativa em DPP. E aí com base nisso eu tentei encontrar os posters de lançamento dos jogos DPP. E aí eu encontrei uma revelação de Giratina. Aconteceu em 2018. Em 2008, perdão. Aconteceu em fevereiro. E ele tinha a forma alternativa. Então aqui o quinto Pokémon eu acredito que seja a Giratina. Então é isso. Lhe gusta? Espero que eu tenha acertado. Só queria reforçar pra todo mundo que o link de todos os participantes. O canal de todos os participantes estará na descrição do vídeo. Pra caso você queira procurar por lá. E bom. Sem mais delongas então. Agora que eu já respondi todas as perguntas feitas pelo Lhe Gusta. Chegou a minha vez. A minha vez de desafiar você, Camaleão. Então Camaleão, esteja desafiado. E vamos lá então pra primeira dica. O primeiro Pokémon na verdade. Bom, este primeiro Pokémon possui nada mais, nada menos do que nove resistências e duas imunidades. Então essa é a primeira dica. Nove resistências e duas imunidades. E a segunda dica é. Uma das imunidades que este Pokémon tem não é ligada ao seu tipo. Tá? Então esse é o primeiro Pokémon. As duas dicas que eu tenho pra te passar são essas, Camaleão. Vamos ver se você vai acertar quem é este primeiro Pokémon. O segundo Pokémon, a primeira dica pra ele é. Esse foi o primeiro Pokémon a desbancar Landurus Terian no top 1 de usei em VGC. Considerando apenas formatos onde restritos não são liberados. Então os formatos onde vale Primal Graldon, Primal Kyogre, Zernes e tudo mais. Eu desconsiderei esses e eu estou considerando apenas os formatos onde não são liberados os restritos. E nesses formatos só teve um Pokémon até hoje que conseguiu desbancar o Landurus Terian. E esse é o Pokémon que eu estou querendo saber quem é. E a segunda dica dele, desse Pokémon, é que a sua pré-evolução roubou a cena em um dos últimos eventos que a gente teve antes do cancelamento da temporada por causa da pandemia do coronavírus. Então tinha um time que usava uma pré-evolução desse Pokémon. E esse time conseguiu chegar no top 4 desse torneio bem grande que rolou. Então essas são as duas dicas do segundo Pokémon, tá Camaleão? Vamos lá então para o terceiro. Essa daqui eu achei que ficou bem fácil, mas vamos lá. Então a primeira dica do terceiro Pokémon é Apesar de Dragondense ser uma das suas principais armas, ele não é um Pokémon do tipo dragão. Então essa é a primeira dica. E a segunda dica, após Mega Evoluir, esse Pokémon passa a ser fraco a um tipo que ele resistia antes de Mega Evoluir. Então ele tinha um time, um tipo antes de Mega Evoluir que ele resistia. Após Mega Evoluir ele fica fraco àquele tipo, tá? E esse então é o terceiro Pokémon, as duas dicas, Dragondense. E ele fica fraco a um tipo que ele resistia antes de Mega Evoluir. Então esse é o terceiro Pokémon. Quarto Pokémon que eu tenho. É uma presença, a primeira dica, né? É uma presença quase que certa em times de stall. Quase todo time de stall, independente do formato, utiliza esse Pokémon. E a segunda dica é que independente do set que ele é utilizado, independente do formato que ele é utilizado, quase sempre ele é visto com um item, com o mesmo item independente do set. Então esse é o quarto Pokémon que eu tenho para você. Ele é um Pokémon quase certo em times de stall e ele praticamente usa o mesmo item. Independente do set, ele sempre está segurando o mesmo item. E o quinto Pokémon é um Pokémon que a primeira dica é... É um Pokémon que faz uso de um status negativo específico em seu favor, aumentando sua longevidade. Tá? Essa é a primeira dica. E a segunda dica é... Esse Pokémon não toma dano super efetivo para movimentos do tipo voador. Tá? Com essas duas dicas você consegue saber qual é esse Pokémon. Então é isso, Camaleão. Espero que você vá bem. Espero que as minhas dicas tenham ficado claras. E boa sorte para você então. Boa sorte para mim também. Tomara que eu tenha acertado todas as dicas que o Ligusta me deu. E... Bom, pessoal. Então é isso. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha participação. Se vocês quiserem tentar adivinhar aí tanto os Pokémon que o Ligusta colocou, quanto os Pokémon que eu passei... Tomara que os que eu passei vocês não tentem adivinhar para não dar spoiler para o Camaleão, né? Vamos me ajudar aí. Mas as do Ligusta, se vocês quiserem, eu ficaria bem feliz. Pelo menos para a gente testar e tentar descobrir aí se eu acertei pelo menos umas três aí já seria de bom tamanho, né? Bom, então é isso. Encerro aqui a terceira rodada do desafio Quer Batalhar de 2000... Quer Batalhar não? Nossa! Tô voltando. Tô confundido tudo. É a tag Eu Escolho Você 2020. Então essa é a terceira rodada. Vejamos então como o Camaleão vai sair semana que vem. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e valeu! Um grande abraço e valeu! Obrigado.